Esta noite no paro, entre as nuvens do bailo, contigo não há salida, nem reparo, necessito um minuto. Desculpa, desculpa, é que não lembro como continuar. Já sei, tem a música no seu celular? Tem, mas pra quê? Bom, não pergunta pra quê, coloca, vai rápido. Ok. Vem, 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 vem. Não, não. O que está fazendo? Por favor. Vem, canta comigo, dança comigo, vem. Para, para. Não adianta, tá? Porque eu não lembro os acordes, a letra, não tem banda, não tem disco, não tem nada. Por favor, não sei por que ainda estamos aqui. Mateu, acabou de começar. Não é que acabou de começar, porque faz muito tempo que estamos aqui, ok? E eu não quero te fazer perder tempo. Eu sei o que eu faço com o meu tempo, então vem logo, vem. Bom, eu também sei o que fazer com o meu tempo, tá? E, sinceramente, eu não estou me sentindo bem, quero ir. E aonde você vai? Não, você vai ficar aqui. Senta. Não, você não vai a lugar nenhum, tá? Eu não vou deixar que desista assim tão fácil. Eu vou te animar sim, Mateu. Como você gosta do impossível, né? Bom, nada é impossível se desejar de verdade. Então vai lá, toca de novo, anda, vai. Um destino nos separa, nós outros dois. Nos confunde, nos aleja. E agora? O que foi, Mateu? Esqueceu a música outra vez? Não se preocupa, olha, vamos colocar no celular e voltamos a... Não, Lula, não é isso. Lula, quero te fazer uma pergunta. Tá, o que foi? O que tá rolando com o Michel? Não vai responder? Porque se não responder, significa que gosta dele. Mateu!